Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Dani Andrade e eu quero conversar com vocês hoje sobre choque e polvoleiro, tá? Então, a gente sabe que existem algumas situações de emergência que a gente tem que reconhecer, né? Como é que a pessoa tá, o que a gente pode fazer em relação a isso, até mesmo pra gente conseguir informar, por exemplo, uma ambulância, né? Nós fisioterapeutas, ainda como profissionais de saúde, sabem informar aos socorristas algumas informações básicas sobre o estado da pessoa, né? Então, a gente sabe reconhecer a temperatura, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a dor, né? Que são sintomas ali, sinais vitais, na verdade, tá? Mas também existem outras, uma condição que ocorre e faz com que a pessoa tenha outros sintomas que podem ser, às vezes, confundidos e que, se a gente souber identificar legal, a gente pode salvar a vida de alguém, pode saber reconhecer melhor, que é o choque polvolemico. Então, vamos tentar entender o que seria esse choque, tá? Esse choque acontece, a gente tem dois tipos de choque, o choque polvolemico e o choque séptico. O séptico corre pela infecção bacteriana ali, o corpo tá tentando combater aquela bactéria forte, né? A gente até ouve no ambiente, a pessoa está com septicemia, então a pessoa tá lutando contra uma bactéria que infeccionou o corpo, enfim, tá afetando o funcionamento de órgãos e tudo mais. Já o choque hipovolêmico, o próprio nome diz, hipo, né? É baixo volêmico, numa relação de volume, baixo volume de sangue na circulação. É uma alteração hemodinâmica que acontece mesmo. Ou seja, alguma coisa ou algo fez com que o sangue fosse reduzido da circulação desse corpo. Se o sangue é reduzido, significa que o sangue tem oxigênio. Se não tem sangue, não tem oxigênio. Se não tem oxigênio, não tem respiração. E vamos pensar que, às vezes, você, como uma pessoa que não é muito da área da saúde, você pensa que respiração acontece só no pulmão. Mas o tecido do pulmão respira, o tecido do coração respira, o tecido do músculo respira, o tecido ósseo respira. Então, todas as partes do nosso corpo, todas as células, elas precisam que chegue oxigênio pra elas, pra que elas façam a sua troca gaseosa. E assim elas se hidratem, vamos chamar assim, certo? E no choque hipovolêmico, o volume de sangue é muito baixo pra suprir o tanto que o tecido tem necessidade ali, né? Seja qual ele for. Principalmente em relação aos nossos órgãos. Então, pensa no cérebro faltando sangue, né? Pensa num coração faltando sangue. Então, isso já começa a trazer pra gente algumas explicações, alguns sintomas de como reconhecer o choque hipovolêmico. Pensa na temperatura da pele dessa pessoa. O sangue, além da circulação, ele traz temperatura pro nosso corpo. Se essa pessoa está com um baixo volume de sangue, há tendência também a encontrar uma pele mais fria, uma pele mais suada, sabe? Porque o suor ajuda a gente a controlar a temperatura do nosso corpo. Essa pessoa está extremamente gelada, tentando controlar ali, lutar contra essa hemorragia, seja interna ou externa, né? Seja por algum problema nos órgãos, ou seja por um acidente, um tiro, que fez com que essa instabilidade acontecesse. Então, a temperatura está irregular. Então, a primeira coisa, nós podemos ver a temperatura da pele. Nós podemos ver que essa pessoa está gelada e sudoreita. Está suando bastante. Beleza? Nós também vamos perceber que essa pessoa vai ter uma frequência cardíaca mais acelerada. Afinal, esse coração vai tentar bombear o máximo que ele puder, né? E vai tentar fazer a força ali, coitado, pra poder empurrar o resto de sangue que ele tem, pra que faça mais troca gasosa, pra que ele consiga, né, fazer essa hidratação do resto do corpo, né? Então, nós vamos ver uma pessoa com o coração mais acelerado. Nós também vamos ver, pensa no cérebro. Você já ficou algum tempo sem comer? Ou já teve alguma sensação de síncope, de desmaio? É mais ou menos essa sensação que essa pessoa que está em choque. O polêmico pode também vir a ter. Por quê? Porque, afinal, essa pessoa não está tendo a circulação ali adequada e o corpo vai entrando em como se fosse uma certa falência. E esse é o grande problema, né? Pensa nesses órgãos sem oxigênio, né? E existe um tempo pra cada órgão, porque cada órgão consegue até funcionar com uma baixa quantidade de oxigênio ali, mas não é o normal, não é o saudável, principalmente quando se trata do cérebro. Então, essa pessoa tem essa sensação de náusea, essa sensação de fraqueza, de queda de pressão. Então, esses sintomas relacionados à pressão são muito parecidos, né? Então, às vezes a pessoa pode estar com a pressão alterada, porque está nervosa, ou diante de um acidente. Ou a pessoa também pode estar tendo isso diante de um choque hipovolêmico. hipovolêmico, certo? Eu espero que tenha ficado claro pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos responder. E já explore o nosso canal também, pra vocês saberem muitas outras condições aí, de saúde e como melhorar. Beleza? Até a próxima, gente!